A1 Negócios Imobiliários traz para você três excelentes oportunidades de compras, três belíssimos apartamentos, não é isso Rodrigo? É isso aí Bárbara, confira aí, você não pode perder. São três apartamentos, a primeira oportunidade é Jardim dos Dukes, um apartamento com três dormitórios, sendo uma suíte, ele está inteirinho reformado, vocês podem conferir aí pelas imagens, tá? Ele tem uma vaga de garagem e 86 metros quadrados de área útil, e está em uma região que está crescendo muito, né? Com certeza. Tem tudo por lá e cresce todos os dias. Próxima oportunidade? Próxima oportunidade é o apartamento Fontaneblu, próximo ali às Nações Unidas, 150 metros quadrados de área útil, duas vagas de garagem, completo em armário, esse apartamento está muito lindo também, tem muita procura por ele, ele tem 150 metros quadrados de área útil, é um belo apartamento, você tem que conferir. Olha, se você pensa que acabou, tem mais a última oportunidade ainda. Essa é uma bela oportunidade também, residencial salvagem, ele tem 255 metros quadrados de área útil, tem churrasqueira, completo em armários, porcelanato, ele está climatizado, tem fogão, já está lindo esse apartamento, esse aí você não pode perder também. Agora é a hora de você realizar o seu sonho, o seu sonho de toda a sua família também. Telefone e endereço, Rodrigo? 3206-9005, rua Júlio Maringoni, 1228, sala 1. Dá para acessar o site também. a1imobiliaria.com.br, confira as oportunidades. A1 Negócios Imobiliários.